Olá pessoal do CPC Darwin, CPC Darwin no concurso focado nos concursos aí, Defensoria Pública, Polícia Civil, DPEM, olha aí meu amigo, na crise você tem que aproveitar a sua oportunidade, tu não tem aí a pandemia? Beleza, aproveita essa pandemia aí para estudar meu irmão, é, tem que aproveitar para estudar, os concursos estão parados, maravilha, maravilha que os concursos estão parados, dá mais tempo para você estudar, você tem que ter visão, saber entender o momento presente, tá entendendo meu amigo, ah não, você temos o DPEM por enquanto, mas logo, logo vai ter edital da Polícia Civil, vai ter edital da Defensoria Pública, e aí, você vai estar preparado? Tá, você tem que aproveitar essa pandemia aí que você está em casa meu amigo, e estudar meu irmão, usar esse tempo favorável a você, é assim que se vence na vida, o cara que vence na vida é o cara que tem visão, mente aberta, ah, você não tem que ficar esperando edital para estudar para concurso não, hoje os concursos são muito concorridos, tem que estudar com antecedência, aproveitar essa pandemia que a maioria dos editais estão suspensos, tá entendendo? Mas logo, logo serão liberados, então quando liberar meu amigo, libera geral, da PRF já veio, acabou a hora de liberar o da PRF, novo concurso vai sair da Polícia Rodoviária Federal, o Presidente da República já liberou, vai vir um novo concurso da PRF, mas é para quem tem nível superior, esse do DPEM agora, você que tem nível médio, aí está na sua casa, está me ouvindo? É, você que está tendo nível médio, esse é o último concurso do DPEM a nível médio, e agora, como é que fica? Hã? Esse é o último concurso do DPEM a nível médio, o próximo pode ter certeza de ser na nível superior, então tem que estudar, rapaz, tem que estudar, botar para derreter, ah, a vitória vem, a vitória vem de você, da sua iniciativa, tem que ter iniciativa, força de vontade, estudar para passar nesse concurso aí, irmão, e aquela teoria que eu falo, a palavra dia, a gente só viu o dia de cada vez, o dia de hoje é um presente, que Deus deu para nós, o amanhã pertence a Deus, ah, então hoje nós temos um presente, o dia de hoje, a palavra dia começa com D, e D, ó, macetex para o memorex, a palavra dia começa com D, D de quê? De disciplina, meu irmão, você tem que sentar na cadeira, revisar a matéria, todo dia você tem que ter tempo para revisar a matéria, para memorizar esse monte de conhecimento abstrato, estudar e mexer com coisas abstrato, toda hora tem que estar fazendo exercícios, revisando os exercícios, teoria do 1%, tudo que você estuda só cai 1%, CPC, dar e nós vamos dar só o filezinho para você, ah, bota para derreter aí, e hoje nós vamos continuar com a nossa aula aqui, hoje agora é a lei da organização criminosa, a famosa lei aí que mudou a história do Brasil, que mandou os poderosos para a prisão, ah, olha aí, a lei da organização criminosa, a operação Lava Jato, ah, que mandou toda essa galera aí, para a cadeia, lá da operação Lava Jato, lá de Curitiba, do Paraná, promotores atuando pesado em cima de pessoas poderosas aí que foram para a cadeia, ah, então preste atenção, a organização criminosa, para começar você tem que diferenciar a organização criminosa do concurso de agentes, ou chamado concurso de pessoas, e do antigo crime de quadrilha, que é chamado hoje de associação criminosa, então você tem, ó, três coisas para você diferenciar na sua mente, crime de organização criminosa, crime de associação criminosa, que era o antigo crime de quadrilha, hoje é chamado de associação criminosa, e nós temos um concurso de pessoas, ah, concurso de pessoas, o que é o concurso de pessoas? Concurso de pessoas é quando duas ou três pessoas se reúnem, duas ou mais pessoas se reúnem, para praticar um crime ali isolado, é só aquele crime ali isoladamente, as pessoas não se reúnem para formar uma sociedade, um sindicato do crime, né? Concurso de pessoas não tem nada a ver com uma sociedade que vai durar no tempo, ó, vamos nos reunir aqui, vamos dominar essa região, vamos criar uma quadrilha aqui, uma organização criminosa, e vamos mandar nessa região, não é isso não, concurso de pessoas é, o cara vai roubar, você me ajuda ali a praticar um crime de roubo, me ajuda ali a dar uma força, vamos nós dois lá, é um concurso, é um fato isolado, é um crime só isolado, não existe uma ideia, uma intenção de criar uma organização que vai durar um tempo, não, concurso de pessoas é chamado concurso eventual, é um evento esporádico, um fato isolado que tem duas ou três pessoas, aí duas ou três pessoas que praticam o mesmo fato, duas ou três ou mais pessoas que praticam o mesmo fato, respondem pelo mesmo crime, três pessoas juntas praticaram o crime de roubo, todas as três vão responder pelo crime de roubo, um só fato e três acusados, três delinquentes praticaram o crime de roubo, os três vão responder, na medida de sua culpa, a unidade, aí você pode ter o autor do crime, o co-autor, você pode ter o partícipe, por exemplo, o cara que fica no lado, crime de roubo, três pessoas se reúnem para praticar o crime de roubo, dois entram dentro de uma casa à noite, um está com um revólver, o outro não está com nada, só tem um cara que está armado, o outro fica recolhendo as coisas, um vai pegando, subtraindo, pega o computador, pega o celular e vai pegando as coisas, o outro fica com um revólver lá apontando para as vítimas, o que é roubo? O roubo tem emprego de quê? De violência ou grave ameaça contra a pessoa, e o furto? O furto não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, o furto pode ter uma violência contra o objeto, você pode dar uma porrada, uma pisada forte na porta e quebrar a porta, no crime de furto a violência é contra o objeto, o cara tira uma telha, o cara quebra a janela, quebra a porta, agora no crime de roubo não, tem violência contra a pessoa, a pessoa está presente, a pessoa está ali presente e ela também é violada, porque você ameaça a pessoa, você chega com um revólver, entra na casa, todo mundo aí deita no chão, aí tem três vítimas lá, fica tudo deitado no chão, as pessoas deitadas no chão, o cara botou um revólver para os três, e o outro parceiro lá recolhendo tudo, recolhendo o celular de todo mundo, recolhendo lá computadores, recolhendo a geladeira e vai embora, carregando as costas, e tem um outro cara lá fora, lá no caminhãozinho, lá no caminhão, só no volante, e aí? O camarada que está subtraindo, ele está realizando qual verbo? O verbo subtrair, porque o tipo penal tem um verbo, todo conceito de crime, chamado tipo penal, tem os seus verbos, subtrair, subtrair, então o cara está lá subtraindo, está praticando, realizando o verbo, a conduta, a conduta típica do verbo subtrair, o outro está lá com revólver apontando para todo mundo, o que é que ele está fazendo? Grave é ameaça, você pega o revólver e aponta para todo mundo, ninguém mexe não, senão dá um tiro, o que é isso? É ameaça, está ameaçando, aí as pessoas ficam ali, que ninguém vai se mexer, ninguém vai resistir, senão leva tiro, então o cara está com revólver apontando, ele também está realizando uma elementar do tipo penal do crime do roubo, que é o que? A grava é ameaça, ele está ali com a revólver apontada, aquilo ali é a grava é ameaça, então um realiza o verbo subtrair, o outro realiza a elementar, a grava é ameaça e o outro que está lá no carro, no caminhãozinho lá, dirigindo lá e ajudando, só colocar as coisas no caminhão, pega lá o celular e coloca, pega a televisão, geladeira, limpa a casa toda, coloca no caminhãozinho, depois vão os três e vão tudo embora. Agora, aquele camarada que só ficou lá de motorista, ele é um partícipe, por que que ele é partícipe? Ele não realiza nenhuma elementar descrita no tipo penal, ele só dá o auxílio, está dando o auxílio ali, ele é o que vai pegar a menor pena, o partícipe sempre pega a menor pena, o cara que empresta um revólver para o outro, o cara chega para mim e fala assim, eu vou matar fulano, você me empresta com a revólver, aí é professor Jacques, eu me empresta, aí empresta o revólver para ele, ele vai lá e mata o cara, ele é o autor do crime que ele executou, a figura típica, ele realizou o verbo matar, e eu só emprestei o revólver, deu um auxílio material, eu vou responder como partícipe, então eu que emprestei a arma, vou responder também pelo crime, eu e o camarada, os dois pelo mesmo crime, é o concurso de pessoas, só que eu vou pegar a pena menor, porque eu sou o partícipe, o partícipe sempre pega a pena menor, isso é concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade, quando fala na medida da sua culpabilidade, qual é o princípio, princípio da individualização da pena, se três pessoas praticaram o mesmo crime, não tem como a pena ser igual, porque os três não realizam a mesma conduta, cada um pratica a conduta diferente, então é proibido o juiz na hora de condenar, condenar a pena igual, não pode, o juiz não pode dar pena igual não, se três pessoas participaram de um crime, concurso de pessoas, as condutas são diferentes, o peso de cada conduta é diferente, então o juiz tem que analisar cada conduta individualmente, o juiz vai colocar na sentença, em relação ao réu Jackson, professor Jackson Alberto, considerando a culpabilidade dele, aí o juiz vai individualizar a minha pena, considerando o réu Mantanove, considerando o réu Palmeirov, o juiz vai individualizar a pena, a pena nunca pode ser igual, se a pena for igual, ela vai ferir o princípio da individualização da pena, na medida de sua culpabilidade, a culpabilidade é diferente, um tem um grau maior de culpabilidade, outro tem um grau menor, o cara que é partícipe sempre vai pegar a menor pena, aí o cara que realiza aquela figura definitiva ali, vai pegar uma pena maior, o coautor também pega a pena também, e a figura do coautor ela equivale a do autor, só que as penas são diferentes, então isso é concurso de pessoas, é o princípio de quê? Da individualização da pena, princípio da individualização da pena, olha aí, concurso de pessoas, isso aí é só para você ficar sabendo que concurso de pessoas é diferente de associação criminosa, olha aqui o artigo 288 do quadro penal, olha lá, associarem-se três ou mais pessoas, olha lá, esse é o crime do artigo 288, que era um antigo crime de quadrilha, ele era considerado como antigo crime de quadrilha, hoje mudou o nome para associação criminosa, associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, cometer crime, não é cometer contravenção penal não, aqui é só crimes, contravenção penal está fora, que fala em crimes, que não fala crimes e contravenção penal, fala só em crimes, então preste atenção, associação criminosa, antigo crime de quadrilha, quantas pessoas tem que ter no mínimo? No mínimo três pessoas, três ou mais, três ou mais pessoas, se forem apenas duas pessoas, não teremos o crime de associação criminosa, ou antiga quadrilha, não, para formar quadrilha, tem que ser no mínimo três pessoas, três ou mais, se forem apenas duas pessoas, não vai existir esse crime aqui não, vai existir concurso de pessoas, e olha lá, esse artigo 288, associação criminosa, as pessoas se reúnem, marcam uma reunião numa casa de alguém, eles marcam uma reunião numa casa de determinada pessoa, aí eles levam um velho barreiro, 51, ele leva o torresminho, leva uma azeitona, tá, aí eles ficam ali tomando velho barreirozinho, faz uma caipirinha caprichada, e vai comendo um torresminho maravilhoso, tá entendendo, mandioquinha frita, e aí eles vão fazendo uma sociedade, sindicato do crime, olha, nós vamos dominar tal região, nós vamos dominar aí a política, nós vamos dominar o setor da política da saúde aí, e vamos detonar, e vamos cinco anos aí que a gente vai fazer uma associação com o governo, vamos ganhar uns 50 milhões de reais aí de lucro início, então eles estão criando uma sociedade para praticar crimes, então isso aqui tem que ter o que? Tem que ter estabilidade, tem que ter estabilidade, tem que ter permanência, isso vai durar um tempo, eles vão se encontrar diversas vezes naquele localzinho ali, onde foi criado, onde inaugurou a associação criminosa, vai ser uma sede, está sempre se encontrando ali para discutir os lucros, para fazer a prestação de conta, como é que está a operação criminosa, tá entendendo, como é para definir novos crimes, nova prática de crime, contratar novas pessoas, 12, ah, então separei tomando aquela 51 junto, ah, vão estar lá com torresminho, e vão estar jogando trucozinho também, está entendendo, relaxando, então galera, isso é uma associação criminosa, tem que ter estabilidade e permanência, duração e tempo, se não é um fato isolado, vai lá, quatro pessoas praticam um crime, isso aí nunca mais pratica crime, e aí? Quatro pessoas se reuniram para praticar apenas um crime, aqui está falando o que? Crimes no plural, está vendo, é o plural, crimes, mais de um crime, então quatro pessoas se reuniram para praticar um crime só, roubar um banco, acabou, foi só aquele crime, mais nada, isso é associação criminosa? Não é não, isso é concurso de pessoas, ah, isso é concurso de pessoas, os quatro vão ser condenados pelo mesmo crime, e cada um vai pegar a sua, vai ser condenado de acordo com a sua culpabilidade, seu grau de culpabilidade, e a pena vai ser individualizada, ah, então aqui precisa ficar sabendo, primeira coisa que eu falei, concurso de pessoas, é diferente de associação criminosa antigo quadrilha, que no mínimo três pessoas para configurar quadrilha. Próximo, olha aí, agora nós vamos entrar na lei da organização criminosa, o que é o crime, professor, de organização criminosa? Essa aí, essa é a lei do seu edital, hein, a lei de organização criminosa, depois da lei de drogas, essa é a mais importante, você tem a lei de drogas ou lei antidrogas, que é a mais importante de todas, nós já estudamos os crimes, tá? Agora aqui é a segunda lei mais poderosa aí do edital das leis específicas, estamos estudando as leis específicas e seus crimes, ó, lei de organização criminosa, olha aí, esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova também, como obter a prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo primeiro, artigo primeiro, parágrafo primeiro, olha lá, artigo primeiro, parágrafo primeiro, considera-se a organização criminosa, a associação de quatro, ali é quatro, tá vendo a diferença? Crime de quadrilha é no mínimo três pessoas, e o crime de organização criminosa é no mínimo quatro pessoas, quatro pessoas, olha aí, olha aí, olha aqui, quatro, no mínimo quatro pessoas, então olha aí, lei de organização criminosa, tem que ter no mínimo quatro pessoas para que seja configurado o crime, além de ter quatro pessoas, não basta só ter quatro pessoas, tem que ter o quê? Tem que ter uma intenção, uma intenção de formar o quê? Uma sociedade do crime, que isso é uma sociedade do crime, uma sociedade entre eles, se eu vou ficar com 30%, você vai ficar com 40%, 20%, você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, e é uma coisa que vai durar um tempo, tem uma estabilidade, tá, tem uma permanência. Então olha aí, ó, considera-se a organização criminosa, a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada lá, tem uma estrutura, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, a divisão de tarefas aí, um vai cuidar só, um vai ser o tesoureiro, vai cuidar só do caixa da sociedade criminosa, você é o tesoureiro, só funciona, é só cuidar do caixa, tá, da associação criminosa, você é o camarada aí que vai executar a parte dos crimes aí, com fulano esticando. Então, a divisão de tarefas, ainda que é informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, ó, vantagem de qualquer natureza. Essa organização criminal é vantagem de qualquer natureza, o cara tá lascado, bicho, vai ser condenado isso aí, porque não tem como ele alegar, essa vantagem aqui não tá prevista na lei, essa vantagem aqui não está prevista no crime de organização criminosa, não. Ali, no crime de organização criminosa, as pessoas vão se associar pra obter qualquer vantagem nisso, ó lá, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de quê? De crimes, infrações penais. O que é que são infrações penais? São crimes, né, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos. Olha ali, o que que você vê nesse crime de organização criminosa? Qual que é o macetex? Ó, operação Lava Jato. Operação. Operação Lava Jato. Quando você, quando você estiver fazendo a questão da organização criminosa, você vai se lembrar de quê? Da Operação Lava Jato. A famosa Operação Lava Jato, que na história do Brasil mandou um monte de gente poderosa pra cadeia. Operação Lava Jato tem quantas sílabas? Olha lá, a palavra Operação. Operação. Tem quatro sílabas. Quatro sílabas, meu amigo. Divisão silábica. Pronto. Então, meu amigo, organização criminosa, o número macetex é o número quatro. Organização criminosa, a palavrinha mágica é o número quatro. Falou em organização criminosa, você lembra de Operação Lava Jato, a palavra Operação tem quatro sílabas, quatro letras, aí você já sabe que é quatro ou mais pessoas e para praticar que tipo de crimes? Crimes cujas penas máximas sejam superiores a quê? Há quatro anos. É quatro lá em cima, é quatro aqui embaixo, é tudo quatro. É um número só, é o número quatro. Tem que ter no mínimo quatro pessoas. Organização criminosa tem que ter no mínimo quatro pessoas e os crimes que eles vão praticar não é qualquer crime não. São os crimes mais graves. As penas máximas desses crimes deverão ser superiores a quatro anos. Penas máximas sejam superiores a quatro anos. Ou que esses crimes sejam o quê? De caráter... Ou que os crimes sejam de caráter transnacional? Ou... Primeira coisa, crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos. Ou crimes internacionais. Crimes internacionais. Crimes internacionais. Não é? Vamos ver. Tráfico de mulheres. E aí? Tráfico internacional de mulheres. E aí? Pode haver condenação por dois crimes? Condenado pelo crime de organização criminosa e o crime de tráfico de mulheres? Sim. Pode ser condenado por esses dois crimes. Uma organização criminosa que trabalha com o tráfico internacional de mulheres, que trabalha com prostituição e tudo mais que você pensar. Tá? Então o número quatro é que define o conceito de organização criminosa. Tem que ter no mínimo quatro pessoas e os crimes, a pena máxima tem que ser superior a quatro anos. Vai, ó. Operação Lava Jata. Isso é operação. Quatro sílabas. Então você já sabe que o número quatro é o macetex para conceitar o crime. Organização criminosa, o número é o quatro. Quatro ou mais pessoas aqui, ó. Quatro ou mais pessoas. O crime de quadrilha é três pessoas, no mínimo. Três ou mais. Aqui é quatro ou mais pessoas organizando criminosa. Aqui é uma coisa mais sofisticada. Professor, isso aqui é o quê? Que crime é de organização criminosa? Essa organização criminosa, cara, é um negócio mais sofisticado. É para os camaradas que têm uma mente mais evoluída do crime. As mentes criminosas mais perigosas também. Os caras que sabem pensar o crime. Então quatro ou mais pessoas e os crimes que eles vão praticar são crimes mais graves. Cujas penas, as penas máximas. Que toda pena vai entre o mínimo e o máximo. É? Entre o mínimo e o máximo. Então as penas máximas deverão ser superiores a quatro anos. Ou crimes internacionais. Esta lei se aplica também. A lei da organização criminosa. A lei de organização criminosa. Se aplica também. Vamos ver. As infrações penais previstas em tratados ou convenção internacional. Quando iniciada a execução no país. O resultado tem ou deve ser ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então existem tratados internacionais que combatem os crimes internacionais. Então essa lei de organização criminosa. Ela vai ser aplicada nos crimes que estão previstos nos tratados internacionais. Crimes que começaram a ser praticados no Brasil. E a consumação ocorreu lá na Suíça. A consumação do crime ocorreu lá na França. Ocorreu na Argentina. Ou vice-versa. Os atos iniciais do crime ocorreu lá fora na Europa. E terminou aqui no Brasil a consumação. Porque crime internacional envolve dois ou mais países. Então vai ser aplicada também. Essa lei de organização criminosa. Será aplicada também aos crimes previstos em tratados internacionais. As organizações terroristas. Entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo. Legalmente definidas. E aí. O famoso Bin Laden. E aí. O cara como Bin Laden. Ele vai ser chefe de organização criminosa. Ele vai ser processado por que crime? Pô meu. Ele foi morto né. Só. Ele levantou os braços. E aí. Ele levantou os braços. Que ela meteram mala nele. Que era para pegar o cara e eliminar o camarada face da terra. Depois ele foi desovado em alto mar. Chegou lá no navio em alto mar. Lá queimaram o corpo dele todinho. Sobrou só a cinza. Pegaram a cinza. Colocou dentro da boca de um tubarão. Amarrou e jogou no fundo do mar. Né. Por quê? Você acha que vai enterrar um cara daquele? Bin Laden. Você enterra um cara daquele lá. Vai ter processão lá. Um monte. Vai servir de exemplo para futuros terroristas. Então não pode ter o corpo. Não pode ser enterrado em lugar nenhum. O corpo tem que ser. Dá um sumiço no corpo. Nós precisamos ficar visitando o local do camarada. E aquela imagem. Aquela coisa toda. Vai criar novos terroristas. Então Bin Laden. Se ele fosse condenado. Ele ia ser condenado por organização criminosa. Além da organização criminosa. Ele também seria condenado pelos crimes de terrorismo. Se fosse cinco crimes de terrorismo. Pelo mundo afora. Ele seria como chefe da organização criminosa. Ele seria condenado pela organização criminosa. Mais cinco crimes de terrorismo. Vai pegar mais de cem anos. Duzentos anos. Cadê? Está entendendo bem? Então aqui. A lei de organização criminosa. Se aplica também aos crimes. De terrorismo. Aí. Olha aqui. Artigo segundo. O artigo segundo define um outro tipo de crime. Agora um outro tipo de crime definido no artigo segundo da lei de organização criminosa. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente. Ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Olha aí. Promover, constituir, financiar. Olha lá. Ou integrar pessoalmente. Ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Pena de reclusão de três a oito anos. E multa. Sem prejuízo das penas correspondentes e demais inflações penais praticadas. Então está aí. Promover, construir, constituir, financiar ou integrar pessoalmente. Então o cara pode fazer parte pessoalmente. Ou ele pode colocar uma pessoa para representá-la ali. Interposta pessoa. Organização criminosa. Olha lá. Então primeiro o que nós temos no artigo primeiro nós temos o que? O conceito de organização criminosa. O que é o conceito de organização criminosa? Tá. Tem que ter no mínimo quatro pessoas. Quatro ou mais. Apresentam uma estrutura definida. Uma divisão de tarefas. Um objetivo de obter qualquer vantagem. Vantagem de qualquer natureza. Não é só dinheiro, riqueza. Qualquer tipo de vantagem. E os crimes, a pena máxima dos crimes tem que ser superiores a quatro anos ou os crimes tem que ser crimes internacionais. Agora aqui está definindo o crime. Participar de organização criminosa. Promover, constituir, financiar, integrar. O cara que financia a organização criminosa. Ele responde por esse crime aqui. O cara que dá dinheiro. Ah, os caras que financiam as ações dos terroristas. Os caras que dão dinheiro e financiam os ataques terroristas. Ele vai responder aqui, ó. Pena mínimo de três anos, máximo de oito anos. Tá aí. Promover, constituir, finalizar. Acho que essa pena aqui, a pena aqui, essa pena aí, pelo amor de Deus. Pena mínimo de três anos. O camarada que vai fazer parte da organização criminosa. É muito pouco. Ah, não, mas porque ele já vai responder também pelos outros crimes também, que serão praticados, que apenas serão maiores. Não, mas esse aqui tinha que ser a pena maior. Olha aí, ó. Pessoalmente. Ele pode fazer parte pessoalmente da organização criminosa. Ou ele pode ser representado por uma outra pessoa na organização criminosa. Uma interposta pessoa. O que isso acontece muito? O cara fica escondido, totalmente escondido. E manda uma outra pessoa criar a organização criminosa. Uma outra pessoa vai criar essa organização criminosa. Entendendo? E o camarada fica escondido e ninguém sabe quem é o camarada. Ninguém sabe quem é o verdadeiro chefe. O verdadeiro chefe fica totalmente escondido. Ninguém consegue descobrir quem é o cara. Porque ele usa uma terceira pessoa para representá-lo na organização criminosa. Mas mesmo assim, o dia que ele vier a ser descoberto que é esse cara, ele vai responder. Ele vai responder por um crime de organização criminosa. Participar de organização criminosa. Promover organização criminosa. Financiar. Pena mínima três anos. Pena máxima oito anos. Nas mesmas penas incorre quem? Impede de qualquer forma a embaraça e a investigação da infração penal que envolve a organização criminosa. Você está vendo ali? Na mesma pena incorre. O que é que é a mesma pena e corre? Vai pegar no mínimo três anos e no máximo oito anos. Qual o cara? O cara que pratica essa conduta aqui. O que é esse parafumeiro? Esse parafumeiro é que é um crime equiparado. Quando fala nas mesmas penas e corre, é um crime equiparado. Vai pegar a mesma pena do crime anterior. Três anos na pena mínima e no máximo oito anos. O que é que o cidadão vai fazer? Ele vai atrapalhar a investigação. Quem atrapalhar a investigação, essa investigação está atrás de organização criminosa. Qualquer pessoa que atrapalhar uma investigação, cujo objeto é descobrir uma organização criminosa, desarticular uma organização criminosa, ele vai responder como se ele estivesse participando dessa organização criminosa. Pena mínima é três anos, pena máxima é oito anos. Nas mesmas penas e corre, quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infraestrutura penal que envolve a agressão criminosa. Parágrafo segundo. As penas aumentam-se até a metade. Se na atuação da agressão criminosa houver emprego de arma de fogo. Agora é uma causa de aumento de pena. Primeira causa de aumento de pena. E aí? Pena mínima é três anos, pena máxima é oito anos. Eu acho essa pena muito pequena, esse químico de organização criminosa. Bom, a pena mínima é três anos. Aqui está falando agora da causa de aumento de pena. Vai até a metade. Você está vendo a preposição até? Não é metade não, hein? Cuidado que é se até, tá? Uma coisa eu quero falar assim, a pena aumenta em... A pena aumenta em dois terços. Uma coisa, cuidado com a língua portuguesa. Outra coisa é falar, a pena aumenta até dois terços. Aumenta até dois terços. É diferente de aumenta em dois terços. Então, ali não está falando que aumenta a metade de metade, não. Aqui não está falando que a pena aumenta de metade, não. A pena aumenta até a metade. Até a metade. Se na atuação da agressão criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, se os membros da organização criminosa praticarem crimes usando arma de fogo, arma de fogo. Faca não é arma de fogo, não. Faca é considerada arma branca. Arma de fogo. Então, olha aí, ó. Se os crimes praticados pela organização criminosa, se os membros, os executores desses crimes, estiverem usando arma de fogo, a pena vai aumentar até a metade. A pena é agravada para quem exerce o comando individual coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. A pena é agravada para quem exerce o comando. Bom, o cara que é o chefe da organização criminosa, ele vai ter a pena dele agravada. Está entendendo bem? E ali não está falando da quantidade não, porque o juiz é que vai colocar lá. É um agravante. Agravante é diferente de causa de aumento de pena. Professor, o que nós temos? Nós temos a pena base. O que é a pena base? É o artigo 59 do Código Penal. O juiz vai analisar lá as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, a vítima, o sufrimiento da vítima, a conduta da vítima. Aí o juiz vai fixar a pena base. Aí para fixar a pena base, o juiz vai olhar o mínimo e o máximo. E aí ele coloca a pena base. Depois da pena base, o juiz vai colocar as atenuantes e as agravantes. Essa é a segunda parte do cálculo da pena. A primeira parte do cálculo da pena, da quantidade da pena, a pena base. Depois vem agravantes e atenuantes. E terceira e última parte, é as causas de aumento e diminuição de pena. Então, o que está falando é agravante. Agravar. O cara que é líder da organização criminosa, que comanda a organização criminosa, pelo simples fato dele ser chefe, ele já vai ter a pena dele agravada. É o juiz que escolhe uma fração lá para agravar. Aqui não fala de quanto que é, não. Se é um oitavo, um sexto, não. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa. Ainda que não pratique, ainda que não pratique, pessoalmente, a ato de execução. Claro que o cara não precisa praticar nenhum ato de execução de crime. O cara manda os outros praticarem o crime. Vai lá e derruba o avião. Vocês quatro aqui, ó. Vocês vão fazer treinamento durante um ano. Como derrubar o avião? Fazer curso de bomba. Como montar bomba, desmontar bomba. Vocês vão fazer um ano de curso aí. Meu primo vai financiar tudo, vai pagar tudo durante um ano. Aí os quatro camaradas durante um ano se preparam lá. Faz curso de terrorista. Aí depois os quatro entram no avião e explodem o avião. E aí o chefe vai responder? Vai e responde. Ele responde. Ele responde pelos crimes. Crime de terrorismo. Ele responde por fazer parte de organização criminosa. Ele ainda sofre uma agra... A pena é agravada. Por ele ser o líder. Ele não precisa praticar os atos pessoalmente. Claro que o chefe nunca vai praticar atos pessoalmente. É muito difícil. Ele tem o pessoal para executar os crimes. Os chefes da organização vão ser mais de um. Uma organização criminosa, às vezes, ela tem uma chefia coletiva. Por isso que aqui está falando aí, individual, ou coletiva. Ou coletiva. Pode ser um único chefe ou pode ter mais de um chefe. Há um comando coletivo. Aí eles vão responder, cara. Vou fazer parte dessa organização criminosa. Eles vão responder pelos crimes que aconteceram. Em concurso material. Vão somar as penas. As penas serão altíssimas. Quando somar as penas todas. E aí, no cara que for o chefe, ele vai responder que a pena vai ser agravada. Aí o parágrafo quarto, outra causa de aumento de pena. A pena é a metade de um sexto a dois terços. Você já viu lá, né? Se houver emprego de arma de fogo, a pena aumenta até a metade. A causa de aumento de pena vai até a metade. Se houver emprego de arma de fogo. Agora aqui, é outra causa de aumento de pena. A pena é a metade de um sexto a dois terços. Um, se há participação de criança ou adolescente. Se houver criança ou adolescente participando dessa organização criminosa aí. Há? Ou nesses crimes. Se nos crimes houver participação de criança ou adolescente, a pena é a metade. De um sexto a dois terços. Mas, professor, criança ou adolescente participam? De crime participam? Os adolescentes são frágeis, cara. São fáceis de serem manipulados. Entendendo? Eles são fáceis, por exemplo. Você pega um adolescente de 17 anos de idade, faz uma base cerebral nele. Coloca uma bomba nele. Mandei ele colocar uma bomba atômica nele. Amarrar nele. E faz assim, ó. Você entra lá naquela embaixada americana. Lá explode aquilo tudo. Lá que você vai para o céu direto. Lá lá está te esperando. Lá lá está esperando você lá com 14 meninas. 14 namoradas para você. E lá tem um tanque cheio de vinho. E tem outro do lado. Tem uma lata de mel. Mel pra caramba. Você vai tomar mel a noite inteira com as meninas. e tomar banho lá. Lá no paraíso. Lá lá está te esperando. Vai falar mais cerebral no cara. O cara de 17 anos de idade lá com uma bomba no corpo. Entra lá no... Na embaixada explode. Entra no avião. Explode aviança. Existe, infelizmente. É. Então, se houver participação de criança ou adolescente, a pena é aumentada de um sexto a dois terços. Se há concurso de funcionário público, valendo-se de organização criminosa, dá-se condição para a prática da inflação penal. Se funcionário público participar do crime, e esse crime que o funcionário participou foi determinado por organização criminosa, porque... Pra que serve a organização criminosa? Pra determinar a prática dos crimes. Vários crimes serão praticados. E quem vai dar ordem pra praticar esses diversos crimes? A organização criminosa. A cabeça pensante do sindicato do crime. Quem vai dar ordem para a prática dos crimes? Tráfico internacional de mulheres, terrorismo. E aí? Quem vai dar a ordem? Pô, é os membros da organização criminosa. E se um funcionário público praticar um desses crimes? E se funcionário público estiver envolvido num crime de tráfico de mulheres? Tráfico internacional de mulheres, aí tem funcionário público que é envolvido. O que que funcionário público fazia? Funcionário público fazia o quê? Funcionário público da Polícia Federal. falsifica... Dava passaporte. Conseguia passaporte pra essas mulheres saírem do Brasil. Para poderem ser escravizadas lá no tráfico lá. Serem usadas com escravos sexuais lá na Europa lá. Então, tráfico internacional de mulheres. Chega lá, vai pra escravidão sexual forçada. E aí? Aí tinha um funcionário público da Polícia Federal que ajudava, elaborando os passaportes aí, ajudando aí. Então, a pena do funcionário público que praticar esses crimes, crimes determinados por uma organização criminosa, a pena vai aumentar de um sexto a dois terços. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se do todo ou em parte ao exterior. Olha aí. Se o produto do crime... Não, o produto da infração penal. O produto ou proveito o lucro. Se o lucro da organização criminal for para o exterior. Na parte deles. Todo lucro. A organização criminosa está no Brasil. Mas o lucro vai tudo pra fora do Brasil. Vamos falar da Lava Jato. E aí? Os crimes contra a administração pública. E aí? Os crimes contra a administração pública. E aí? O Mensalão. Os camaradas do Mensalão foram condenados na organização criminosa. O que é a organização criminosa? Vamos nos reunir aqui com dois deputados federais, dois senadores e dois empresários. Seis pessoas. Dois deputados federais, dois senadores e dois empresários. Seis. Vamos criar uma organização criminosa e vamos desviar recursos públicos da saúde. Tá entendendo? Vamos desviar dinheiro da Petrobras. E aí vamos roubar durante dez anos seguidos. Vamos cálcular aí. Vamos roubar uns 500 milhões de reais. No mínimo. Ah, 500 milhões é muito pouco. Vamos roubar a margem desses trouxas. Vamos roubar um bilhão. Vamos roubar um bi. Durante dez anos vamos fazer aí um cálculo para que a gente consiga roubar um bi. E vamos mandar esse dinheiro tudo para fora. Colocar nos bancos lá fora. Nos bancos da Suíça. Vamos mandar o dinheiro para fora. Ah, não vai ficar aqui no Brasil não. O dinheiro vai para fora. E aí a causa vai ter. Se o dinheiro vai para fora, o que aconteceu com a Operação Lava Jato? Vai ter uma causa de aumento de pena. Vai ter uma causa. O dinheiro está tudo na Suíça. Aí a lavagem do dinheiro, o dinheiro é escondido lá. Por que o dinheiro é escondido na Europa? Para tentar sair fora dessa aí. Ficar livre. Para não conseguir pegar. Só que a Operação Lava Jato pegou o dinheiro. Conseguiu. Conseguiu através dos tratados. Através dos tratados internacionais. A Polícia Federal Internacional atuou. A Polícia Federal do Brasil atuou em conjunto com a Polícia dos Estados Unidos da América. Com a Polícia da Europa. A Polícia Internacional. E aí chegaram até os bancos lá onde estavam as contas correntes dos políticos brasileiros. E aí pegaram o dinheiro do Maluf. Pegou o dinheiro de todo mundo. Segurou o dinheiro. E eles conseguiram recuperar. Até agora eles conseguiram recuperar 60% de todo o dinheiro que foi roubado. Parabéns para os procuradores. Para os promotores de justiça do Brasil. Que estão honrando a nação brasileira. Esses são homens de verdade. Os promotores de justiça aí na Operação Lava Jato. Estão honrando o Brasil. Conseguiram meter na cadeia esses caras tudo. E recuperaram até agora. 60% do dinheiro foi recuperado. Bilhões e bilhões. Está entendendo? Esse dinheiro aí dá para investir nos hospitais público federais. Tem aí a Covid aí. Cadê? Cadê os hospitais? Equipagens? Não tem. Porque esses filhos de uma boa mãe. Esses camaradas que tiveram uma mãe maravilhosa. Uma avó maravilhosa. Mandaram dinheiro para a Suíça. Agora não tem hospital. Também esses filhos de uma boa mãe. Filho de uma boa avó. Boa bisavó. Esses camaradas aí. Entendendo? Construíram a Copa do Mundo. Construíram a Olimpíada. Não tem hospital. Então se o dinheiro foi enviado para fora. Para tentar esconder o dinheiro. O que vai acontecer? Vai acontecer uma causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. De um sexto até dois terços. Quatro. Outra causa de aumento de pena. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas dependentes. Se a organização criminosa de Rondônia estiver em conexão com a organização criminosa lá da Argentina. Ali na Argentina também tem um foco bom de coisa boa. A organização criminosa do Brasil está em conexão com a organização criminosa da Argentina. Aí vai ter causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. Parágrafo sexto. A condenação com o trânsito julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato letivo. E a interdição para exercício de função cargo público pelo prazo de oito anos. Cara. Aí, meu amigo, você já sabe. É a primeira questão da provinha. Primeira questão da sua provinha está aqui no parágrafo sexto. Aqui está o mel, meu amigo. Aqui está o melzinho. Aqui, meu, você tem que ler e reler. Olha aí. Se funcionário público participar de crimes. Crimes. Determinados por organização criminosa. Esse funcionário público, ele vai perder o cargo dele. Aí, qual é a pegadinha do concurso público? Vai falar que o funcionário público vai perder o cargo logo após a condenação. Automaticamente. Vai falar que automaticamente, imediatamente, após a condenação, o funcionário público vai perder o cargo público. De jeito nenhum. O funcionário público só vai perder o cargo público depois que a condenação transitar em julgado. Depois que a condenação transitar em julgado. O que é isso, professor? O cara foi condenado em Giparaná. Ele recorre para Porto Velho. Foi condenado em Porto Velho. Ele recorre para Brasília. Pô, ele não transitou em julgado ainda. Quando ele estiver recorrendo, não transitou em julgado. Quando é que transita em julgado? Quando o advogado perdeu o prazo do recurso, perdeu o prazo aéreo. Então, quando ele usou todos os recursos que a lei permitia. Quando o advogado utiliza todos os recursos que a lei permite. Aí foi até a última instância, que é Brasília. Chegou lá, perdeu, acabou. Não tem mais que recorrer. Vai recorrer para onde? Não tem mais. A última instância é a STJ e a STF. Ele foi e recorreu para tudo quanto é lábio. E perdeu em tudo. Todos os tribunais já perdeu. Agora acabou. Não tem mais que recorrer. Até chegar para o cliente e falar, sabe mesmo, agora você está condenado definitivamente. E não adianta chorar não. Agora vai cumprir pena. Na hora de meter a mão no dinheiro, você estava feliz. Agora seja feliz também, a pena das graças. O advogado vai falar para ele, fiz tudo o que eu poderia fazer. Usei todos os recursos. Mas agora não cabe mais recursos. Fui até o STF e acabou. Terminou, você está condenado definitivamente. Agora você vai ter que cumprir sua perda. E ocorre o quê? Com o trânsito julgado, ocorre a perda do cargo público. Então, o macetex, para o memorex, é o seguinte. Funcionário público praticou um crime de peculato. Determinado por organização criminosa. E aí, foi condenado em sentença do juiz. Ocorre a perda do cargo público automaticamente? Imediatamente? Não. Quando só vai ocorrer a perda do cargo público? Quando a decisão se tornar definitiva. Quando é que a decisão se torna definitiva? Quando é transitar e julgar. Aí, professor, o cara continua no cargo público? Olha só. O cara continua no cargo público. Receberam salário? Recebendo salário. E trabalhando? E trabalhando. E se o recurso demorar cinco anos? É uma desgraceira, né, da lei. Mas o infeliz, o corrupto, continua no cargo público, trabalhando e recebendo, durante cinco anos, depois da primeira condenação. Ele é condenado a cringir para lá e recorre para Porto Velho. Leva cinco anos em Porto Velho para jogar o recurso. Demora pra caramba. Aí ele vai ficar cinco anos trabalhando no cargo público? Vai. Vai ficar. Cinco anos trabalhando e recebendo salário? Recebendo salário. Isso é muito injusto, professor. Isso é injustiça. Realmente é injustiça. Mas a lei é assim. Quando é que ele vai perder o cargo público? Só após o transe julgado da condenação. É automática a perda do cargo público? Não é automática. Bom, aí ele vai ficar aí. E é só a perda do cargo público? Em se tratando de funcionário público, que é só a perda do cargo público, vai ter mais uma coisa. A inabilitação. Pode perder o cargo público? Perdeu. E agora, professor? Ele pode prestar novo concurso público? E virar funcionário público de novo? Comarada. Pode. Mas ele vai ter que esperar quanto tempo? Hã? Olha aí. Ele vai ter que esperar oito anos. Ele vai ficar inabilitado para exercício de qualquer emprego público, cargo público, pelo período de oito anos. Essa é a questão do concurso. Essa questão cai no concurso. Essa aqui é a questão que cai no concurso bastante. Vai cair bastante. A perda do cargo público. Funcionário público que praticar crime, que envolve uma organização criminosa, determinada organização criminosa. E aí? Ele vai perder o cargo público dele? Vai. Vai ser automático? Não. Vai ser imediatamente? Não. Só quando a sentença transitar em julgado. E ele vai ficar proibido de prestar concurso público por quanto período? Por oito anos. E depois de oito anos? Ele pode voltar a trabalhar no governo? Pode. Por quê? Porque no Brasil não existe punição perpétua. Existe punição perpétua no Brasil, não. Existe punição perpétua, não. Depois de oito anos? Aí oito anos, meu amigo. Depois de oito anos é muito tempo. Aí dá pro cara se arrepender de tudo que ele fez de errado. Dá pra ele estar na igreja, se batizar. Tá entendendo? Pedir perdão pra todos os pecados dele. Voltar a ser um ser humano bom. Pode dar pra ele mudar de time. Tá entendendo? Sai do Palmeiras, vai pro Corinthians. Tá entendendo? Aí ele volta sendo gente boa pra caramba. Porque todo corinthiano você sabe pra gente boa. Aí ele pode voltar pra Saco com os Pucos de novo. Só que ele vai ter que esperar oito anos. Antes de oito anos ele vai frequentando a igreja. Lá vai fazer a transformação. Vai voltar a ser um cara sério e trabalhar no verbo. Oito anos. Funcionário público, além de ser condenado. Professor, esse oito anos é quando? Começa a contar oito anos, hein? Os oito anos começa a contar quando é daí? Olha lá. Depois de quê? Do cumprimento? Da pena. Tá lascado. E se ele pegar seis anos, professor? De cadeia? Ele vai ter que cumprir seis anos. É a lei de execução penal. É a LEP. Lei de execução penal. Matéia do professor Michael. A LEP. Lei de execução penal. Depois que o cara é condenado, ele tem que... Vem a execução da pena. Depois que é condenado, vem a execução da pena. Depois da condenação definitiva, definitiva, vem a execução da pena. Aí o cara vai cumprir a pena no regime o quê? Regime fechado, regime semiaberto, o regime aberto. E aí é o seguinte. Ele vai esperar oito anos depois do cumprimento da pena. Se ele for condenado a seis anos de pena de reclusão, vai cumprir os seis anos. Aí depois dos seis anos, ele vai ficar mais oito anos impedido de prestar congurso público. Cumpriu seis anos. Está cumprindo a pena. Terminou de cumprir a pena. Depois de seis anos, vai ter que esperar ainda oito anos para voltar a ocupar cargo público. Tá?